A prefeitura da nossa cidade prepara um projeto de lei que prevê a retomada da área hoje destinada ao SESC caso as obras de construção do complexo de lazer, educação e esporte não seja iniciado até o dia 1º de setembro deste ano. A nossa equipe conversou com o prefeito Marcelo Moraes e a gente vê agora a matéria. Foi anunciado pela prefeitura de São Sebastião do Paraíso nesta quinta-feira a finalização do projeto de lei para a regressão da área doada para o SESC Minas caso as obras não se iniciem até o dia 1º de setembro. Na verdade a gente já finalizou um projeto de lei para encaminhar para a Câmara em relação ao SESC. A gente vai aguardar até o dia 1º de setembro que é o prazo que eles têm para iniciar as obras e seguir o cronograma que foi apresentado para a prefeitura. E se assim não for, nós vamos entrar com o projeto de lei no legislativo regredindo essa área ao município. O SESC já está em São Sebastião do Paraíso há 18 anos, já tirou habilitação, já está dirigindo carro, já completou maioridade penal, já tem que sair do papel. Ou eles começam até setembro ou nós vamos pegar a área de volta, vamos licitar essa área para que a iniciativa privada possa ocupar o espaço e recuperar novamente aquele local que foi abandonado. O processo já está todo adiantado e já está preparado para que isso aconteça. Então depende agora do SESC. Eu não vou ficar fazendo gracinha para o SESC, até porque a bandeira política de SESC não é minha, são de outras pessoas. Então a gente quer que o negócio realmente saia. Ou faz ou entrega. Ficar do jeito que está não vai ficar. Não é a primeira vez que a prefeitura solicita a retrocessão de um imóvel que havia sido doado para uma instituição. O que já aconteceu com a Polícia Militar e com o INSS. A gente já fez esse trabalho com a PM, porque houve uma doação de um terreno para a Polícia Militar também, lá do Centro Social Urbano 1. Inclusive nós estamos finalizando agora a parte burocrática de cartório, para que esse terreno volte para o município e a gente consiga realmente fazer o trabalho que precisa ser feito lá no Centro Social Urbano 1, que também ficou abandonado nesse período. O outro terreno do lado do Ministério Público, que foi doado para o INSS. Nós também já estamos com o processo de regressão ao município, para que a gente possa fazer a doação, inclusive para a superintendência de ensino, para construir uma sede nova ali do lado do Ministério Público. Então, aquelas instituições que queiram fazer o que foi preconizado com o município, pode fazer. Se não fizer, entrega de volta, que a gente vai dar outros tipos de destino para esses terrenos e realmente não ficar abandonado aí na cidade. A história do SESC é antiga na cidade, como diz o prefeito Marcelo Moraes. Iniciou-se onde hoje é a UFLA. Ali foi iniciada a construção de uma unidade do SESC, que era o LACES, Liceu de Arte, Cultura, Esporte e Lazer. Seria construído ali um complexo com quadras, com escola, com atendimentos de saúde. Seria um complexo de atendimento à população. Há mudanças na diretoria da FIENG e as brigas constantes no órgão estadual, lá em Belo Horizonte, paralisaram as obras do SESC aqui em São Sebastião do Paraíso. Perdão, da FIENG não, da FEComércio. A FEComércio é que é responsável pelo SESC. Então, as sucessões, era um presidente, saiu, entrou outro, para a obra. Aí teve uma disputa judicial na diretoria do SESC, voltou o antigo presidente. Enfim, essa disputa fez com que as obras ficassem paralisadas. Quando surgiu a possibilidade da implantação da UFLA aqui em Paraíso, houve a troca. O SESC deu aquela área, devolveu o terreno para o município com todas as edificações que já haviam sido feitas, muros, ruas, ligação elétrica, hidráulica, tudo foi passado para o município e doado para a UFLA. E, em troca, o município doou a Praça de Esportes Castelo Branco para o SESC, para que esse complexo de lazer, educação, saúde e cultura pudesse ser construído lá naquela local da Praça de Esportes Castelo Branco. O pessoal do SESC veio, jogou tudo abaixo, destruiu toda a estrutura que tinha lá na Praça de Esportes Castelo Branco, e parou, e não fez mais nada. Então, agora está lá, aquela área nobre, aquela área que sempre foi ligada ao esporte de São Sebastião do Paraíso, com gerações de esportistas sendo formadas lá na Praça de Esportes Castelo Branco, está abandonado. Está um deserto, está uma terra arrasada, literalmente. O que havia lá de piscinas, quadras, não tem mais nada. Não tem mais nada. Então, qual que é o projeto da Prefeitura? O prazo para o SESC iniciar as obras termina dia 1º de setembro deste ano. Caso não comece efetivamente as obras, o município vai tomar de volta aquela área para que possa reconstruir aquele complexo de lazer que era a Praça de Esportes Castelo Branco. Então, esse é o projeto da Prefeitura. Deve ser encaminhado para a Câmara, onde será analisado, poderá receber modificações, emendas, supressões, e a partir daí, aprovado, volta para a sanção do prefeito Marcelo Moraes. E depois de tramitado, né, sancionado pelo prefeito, nós teremos, então, a possibilidade de retorno daquela área para o município. Precisa ser feito e a gente torce para que o melhor para aquela área possa acontecer. Se for o SESC construir, que construa. Se for para retornar para o município, para que o município possa buscar parceiros para reconstruir aquele local, que seja feito dessa forma. O que não pode é ficar aquele espaço tão importante da nossa cidade abandonado do jeito que está. E nós vamos informando você, ao longo da nossa programação, das novidades sobre esse caso aqui em São Sebastião, no Paraíso.